E o Brasil criou quase 174 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, mas essa realidade não pode ser comparada com o mercado de trabalho de Mato Grosso. Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, referem-se ao mês de fevereiro e mostram que o país gerou 173.139 vagas de trabalho com carteira assinada. É o melhor desempenho do mês desde 2014, mas em Mato Grosso essa realidade é bem diferente. Isso porque muitas empresas que abrem novos postos de trabalho não procuram o CINE para oferecer as vagas, como explica a coordenadora de apoio ao trabalhador. Por isso que os dados do CINE no estado são divergentes do que informa o Caged, porque nem toda empresa utiliza o sistema público para fazer a divulgação da sua vaga de emprego. É até um recadinho que a gente deixa para as empresas, os empregadores. O CINE atua com todo o segmento, então nós temos público, temos candidatos para todas as vagas, desde aquelas vagas que exigem um nível de escolaridade nível médio, como aquelas que exigem nível superior. Então nós temos candidatos para todas as áreas. De acordo com os dados do CINE, em fevereiro o Mato Grosso teve 33.267 admissões, pessoas contratadas principalmente para a área de serviços. Mas em compensação, 31.688 foram demitidas. Ainda assim o saldo positivo foi de 1.579. Não um número tão expressivo quanto nós gostaríamos, mas teve o saldo positivo. O que é esse saldo? Nós tivemos mais admissões, mais contratações do que demissões. Na porta do Ganha Tempo aqui da Praça Ipiranga, todos os dias centenas de trabalhadores estão em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Como o seu Edgar, que está desempregado há vários anos e partiu para o comércio informar o seu Edgar. Isso, para a informalidade, porque tem mais de ano que eu não arrumo mais serviços, principalmente na área de segurança. Você pega uma certidade, as empresas pegam e não te contratam mais não, contratam só as novatas. A gente tem que fazer alguma coisa para ganhar um pão nosso de cada dia. Já estou com dois anos desempregado, sempre fazendo um bico, mas registrado já vou para dois anos. Difícil? Está difícil, as coisas não estão fáceis. Seu Jair é cozinheiro, vem em busca de uma vaga, seu Jair? Aham, cozinheiro industrial. Quanto tempo o senhor está desempregado? Já dou 20 dias mais ou menos. Já viu se tem alguma vaga? Estou vendo a vaga, estou vendo Jair.